Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito, carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui me provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se desta vida eu levasse um só nome, ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei, meu Cristo, tudo o que eu vivi. Todos os castelos, tudo o que alcancei, tudo o que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei, o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra. Seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte este nome. Seja o tema incansável da minha história numa só canção, que minha vida só aponte este nome, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só apontece a nossa canção, que minha vida só apontece a nossa canção. Todos os castelos, tudo o que alcancei, tudo o que eu nem sei, nada é meu amor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada, amém.